Gente bonita, no estilo, boiada boa, peões arrojados, conhecidos em todo o país, locutores famosos por animar o público, estrutura e segurança, música sertaneja de qualidade e muita comida deliciosa. Foi assim a 22ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Piratininga, que movimentou a cidade e foi super aprovada pela população. Eu gosto porque é uma coisa que tem diversão para todo mundo. Começa pelas crianças e para a gente também, que sempre gosta de estar vendo tudo o que se passa. Inclusive a gente também é meio pé em Piratininga, meio pé em Bauru, porque a gente também tem imóvel em Piratininga, então a gente também gosta. É uma festa muito boa, né? Festa de peão eu gosto, eu sou meio caipiro, sou criado em fazenda também. Então sempre que tem oportunidade eu gosto de vir na festa de peão aqui de Piratininga, é uma festa muito boa e gosto de vir também aproveitar e tomar uma cervejinha, comer um espetinho com a família, é muito bom. As atenções ficavam voltadas para a arena por conta do rodeio. É claro, ninguém queria perder um segundo das montarias, já que o que seria pouco é muito tempo para eles nessa hora. Os cerca de 80 peões vieram de várias cidades do país para a festa e deram o melhor de si. Foi difícil porque tinha vários peão bons aí, né? Mas graças a Deus, eu tudo bom, graças a Deus. Festa está de parabéns, sua organização aí está tudo de parabéns. Durante o rodeio, Valtinho dos Santos e Nivaldo Texano envolveram o público. Eles são alguns dos responsáveis por abrilhantar a festa. Nivaldo vai completar 20 anos de carreira, é conhecido como a revelação das arenas, e é nascido e mora na cidade de Piratininga. Tem aqui grandes nomes dos calbóis que montaram aqui, a exemplo Leandro Dallasta, Ayrton Morim, Enéas Barbosa, campeões assim de milhões. Por exemplo, Enéas Barbosa, 2 milhões em sua carreira. Então, o alto nível dos calbóis resumiu a festa de Piratininga, sabe? Foi muito bom mesmo. Se tem outra coisa que os visitantes adoraram na festa, foi a variedade de comida. Tinha espetinho, lanche, milho, crepe, pastel, batata no cone e muitas outras delícias. Por isso, a gente resolveu fazer uma brincadeira, uma enquete, para saber qual foi a comida preferida do público. Unche e salada. Eu adoro o espetinho daqui, é a segunda vez que eu venho comer. Pastel, excelente pastel dessa barraca. É a pizza na pedra. Uma pizza na pedra. E olha, já que o povo gostou mais aí da pizza na pedra, olha só onde é que eu vim parar. Pois é, estou aqui na barraca, onde é feita a pizza na pedra. Olha só, que maravilha. É uma pizza normal, mas ela é crocante, então dá para comer na mão também. Então dá, né, gente? E aí é claro que eu vou provar. Essa pizza na pedra aqui, ó, vou pegar. Vou pegar com a mão aqui mesmo, para facilitar, né? Olha só, que coisa mais linda. Vamos ver se o povo está com a razão. Tem muitas delícias, foram muitas as delícias aqui da festa realmente. Mas aqui ganhou para eu provar, olha só. Pizza na pedra. Espero que goste. O que que é? Espero que goste. Uma delícia. Muito bom, dona Marcia. Está aprovado. Aqui, ó. Vencedora da festa do Piau de Priatininga, pizza na pedra. E olha, Rodrigo, não são só os repórteres que fazem ao vivo aí com você, não, que acabam se dando bem, viu? Eu aproveitei aqui a festa também. Estou me deliciando aqui com essa pizza na pedra. E o pessoal que já estiver pensando em vir na festa no próximo ano, tem que contar com a sorte para a barraca voltar aqui e poder provar, né, dona Marcia? Com certeza a gente vai estar aqui. Resumindo, em todos os dias de festa, muita diversão e desafios. Não só com os peões, mas também com os pequenos. Teve criança que superou o repórter que quis encarar o touro, mecânico. O Anderson, de seis anos, até tirou onda e parou mais de oito segundos. O que você fez para não cair? Eu posso. Mas força. Segurou bem? Sim. Então fala para o Lucas que ele tem que segurar bem no touro. Ele tem que segurar bem, Luta. E olha, teve adulto que quis entrar na onda também, brincar um pouquinho aqui, ó, se divertir no touro mecânico. E não são só os homens não, viu? Como a gente está vendo, olha a Ana Cláudia encarando o desafio, colocou até um chapéu ali para ficar no clima. E pelo jeito ela já passou dos oito segundos também, hein? Será que ela vai aguentar ficar mais um pouco aí em cima do touro? Pelo jeito está difícil. Olha só. Está difícil aí, Ana? Está, um pouquinho. Segura então, hein? Aí, caiu, gente. Ô, Ana, chega aqui para falar comigo, por favor. Mas é divertido, né? Ô, é muito gostoso. Ficou mais do que oito segundos, hein? Ô. Quer deixar um recadinho para o nosso repórter, Lucas, que não conseguiu nem ficar dois segundos em cima do touro mecânico? Ah, tem um pouquinho mais de força, né? Faltando força, então? Um pouquinho. Brincadeiras à parte, foi um evento lindo que precisou sim ser adiado por conta da chuva, mas na verdade ela acabou sendo uma forma de preparar a festa ainda melhor e de uma forma mais especial para o público. A chuva atrapalhou um pouquinho, mas está dando tudo certo agora na segunda semana e vamos para frente aí, vamos ver o que vai virar. Já pensando, inclusive, no ano que vem. Isso, pensando no ano que vem. E o pessoal já está ansioso para a festa do ano que vem. Mas espera, lógico. Mas espera sempre. Todo mundo espera ansioso essa festa. Com certeza vou marcar presença, eu e minha família, com certeza. Gosto muito da festa de P.O. Faço a barba com o machado, corto a unha com o facão. Mato o mosquito no tiro, entorto o aço com a mão. Não tenho medo de vivo, muito menos de assombração. Quer encontrar gente bonita e feliz? Vem para Piratininga na festa do pé.